E aí, gente, ó. Gustavo. Bom dia, meu povo. Vocês são o meu povo mesmo. A dona Tita vai engasgando aqui. Tô rindo, Gustavo. Gustavo, você bateu o menos um pano naquele forro da cama lá pra sair. É animal. Na verdade, você não vai trabalhar. Se é que você dormiu. O pai, quando ele arrumou lá a sala do seu avô, comprou uma cama do pai do divã e pegou os cabeceiros sujos que estavam na cama dele, mas da credo lá e foi pôr o lençol na cama. Eu falei, Dudu, esse lençol tá sujo. E eu tava lá no bolsão. Dudu, esse lençol tá sujo. Vamos virar ele do lado da velha. O que eu tenho a ver com isso? Aqui, ó. Brincando. Ó. Jogou o carrinho no chão. Quebrou o retrovisorzinho do carro. Aí tá tentando encaixar ele lá. Você colocou lá dentro? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a Tita tá com a gente tirar. Olha lá, ó. Saiu, ó. Olha aqui. Quebrou o retrovisorzinho. Agora eu tô tentando encaixar ele aqui, ó. Um buraquinho, ó. Ó. Aí. Né, neto? Tá vendo? A Tita falou pro neto, não pode jogar o carrinho no chão que quebra. Aí, quebrou. Tá vendo? Agora não tem jeito. Tá vendo? Viu? Quebrou? O senhor tá tentando arrumar, ó. Não é na boca, não? Ai, ai, ai. Ai, dói, dói. Tá sujo. Tá sujo? Tá. Tá sujo, tá? Tá sujo. Ó, ó. Ó, ó. Não tá, meu avô. Quebrou. É, quebrou. É? É. Não, vovó. Ele também... Ele tá me chamando... É, não vem. Ele tá me chamando de vovó. É? É? Olha lá os outros lá. Pega o trator vermelho, a Tia. O trator? Pega lá o trator vermelho pra Tia. É. A Tia vai tentar arrumar ele, tá? Pra você. Tá bom? Olha aí, ó. Saiu, mãe dele, papai dele. Ficou chorando. Não, o que é que eu tenho que fazer, ó. Chegou, olha. Chegou, olha. Aí, não. Cuidado. Vai bater. Cuidado. Ó, você tá um motorista muito ruim. Vira. Vira. Não, cuidado. Hã? Não, tá ali, eu tava ali. É, tira o bico pra você falar. Se não, a Tia não entende nada que você fala. Tem que tirar o bico da boquinha pra falar, que senão a Tia não entende. Sai tudo enrolado. Você tá andando tudo torto, ué. Você sabe dirigir, não? Hã? Ih, acabou a estrada. Agora é estado de chão. Você quer ir lá no estado de chão? Vai sujar o carro tudo. Hã? Acabou, Neto. Vira. Vira o carro. Vira. Ah, não. Mas você tá um motorista muito ruim, ó. É misericórdia. Eu me livre. Vai, segura lá. Você tem que segurar lá, ó. Aqui, ó. Mura aqui pra nós ir. Segura. Ô, Jesus. Agora você entra na casa da mulher, né, Neto? Vira aí, ué. Vamos. Vira. Não, em pé. Não tem jeito, né? Você anda em pé no carro. Hã? Vai, meu bem. Vira. Titia tá empurrando. Você tem que virar. Vira. Vai virar, não? Então vamos embora guardar o carro, então. Então vamos embora guardar? Hã? Então vira. Vai. Aí, ó. Tá vendo? Não pode fazer isso. O que a Titia falou? Tá? Mira. Mira o guidom. Não levanta, não. Senão vai cair. Ah, não. Vamos embora guardar? Vamos. Você não dá conta. Não, 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 não. Olha lá as vacas Olha lá Olha lá as vacas Lá no pasto Tá vendo? Você viu a vaca? Olha lá, olha lá o boi Você viu? Não, senta Neto, vai cair O negocinho aí vai cair Senta É o burro, é a vaca Olha lá, tanto É muito Olha lá É, muito É, levantando Muita vaca, olha lá É, muitas Olha lá Branca, preta Você viu? Tem muita Não tem? Não Branca igual leite Né? É Olha lá as vacas Que tanto de vaca Você viu? Hum? Vira, o que dá? Vira O que foi? Ué Pra que que tá dando birra? Ué Quer ir embora pra dentro? Então vamos embora pra dentro Vamos pra dentro então Vamos pra dentro Quer ir embora? Não, tá andando Posseando e tá dando birraça? Ah não, que coisa feia Então vamos embora Vamos Vamos pra dentro então Vamos Você quer ir pra dentro? Quer? Quer não? Então fica quietinho aí Pra que que tá chorando? Então vamos lá na frente lá Vamos lá na frente Segura 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 o carro Segura com as duas mãos No carro Vai Neto Senão não dirige Segura Aqui meu bem Ó Noizinho Segura aqui Vai Noizinho Lá na frente lá Você quer ir lá na frente? Lá na frente então Ó Vamos lá Lá na frente 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 olha aqui, fala oi, não quer olhar não, então tá bom, segura lá, segura lá, vira o carro, o carro vai voltar então, vamos lá na frente, segura lá no carro, segura, vamos lá na frente, quer não, então vamos embora então, você quer ir para dentro? Quer ir para dentro? Quer ir para dentro? É nada, né? É uma tia, é uma tia, é a tia, é a tia que está acordando hoje, é a mamãe saiu, é a mamãe foi andar de bicicleta, É, e quando a tia ficou cuidando, a tia ficou cuidando de mim, do Mãe, e tá tudo doido, tia, depois eu doido, eu quero ficar assim doido não, é, e esse tia, eu tô tudo doido, arruma eu, tia, arruma eu, é, coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu, olha a passeia, é, esse joio bonito, desse jeito, olha seu netinho, olha seu netinho brincando, o carro, brincando com o carro, ó, ó, olha aí, gente, vê se pode um trem desse, desse tamanho, encarrado na televisão, olha só, olha isso, vê se tem cabimento uma coisa dessa, olha esse pote, olha o que é que ele tá encarado, olha lá, Netinho fez cocô? Fez, doutor? Não, eu tenho cocô, pode cocô? Então vamos tirar? O carro? É, então vamos tirar o cocô, vamos tirar o cocôzinho? Vamos? Bem? Tem que tirar, meu bem, cocô? Ela tá escondendo. Vamos tirar o cocô? Vamos? Vem, titia, tirar o cocô? Vem? Vamos? Não, eu não quero. Quer não? Vem? Deixa a titia tirar, tem que tirar, senão vai fazer dói no bumbum. Vem? Vem? Segurando o bico, gente, olha, vê se pode. Olha ali, olha, segurando o biquinho. É, tá cajando o titio? É, titio? É, titio? Eu quero ficar neste, hein, não, titio? Te leu da ti, titio? Te leu? Ai, é muito lindo, gente, pensa. Ai, que amor. Ai, que amor que a tia ama, gosta de pagar esse menino bonito. É, esse neném bonito, titia, gosta de pegar. É, titia? Olha aí, gente, ó. A Ângela saiu e ele tava dormindo, ó. Acabou de acordar, ó. Ó. Fez cocô. A titia vai esperar pra ver se vai fazer mais, pra depois a titia limpar. É, gente, a titia sabe limpar, neném. Sabe? A titia sabe limpar o neném. Não sabe? A titia sabe. Né, meu amor? É, tô conversando com a minha tia, gente. Tô conversando com a titia. Minha titia cuida, de leitinho do neném e do maninho. É. Minha tia cuida. Cuida. Titia cuida, de leitinho. Titia toca. Titia dá banho. Titia faz tudo. É. Titia faz. Titia faz massagem, gente. Por isso ele fez tortor. É, titia fez cinca, perninha dele. Ó. É, titia fez massagem. É, pra barriguinha dele. Sala. Né, mamão? Né? É, titia. É. É. Cadê o neném? Cadê o neném da titia? Cadê o neném da titia? É. Tá fazendo mais? Tá fazendo mais? Tá fazendo mais, totô? É? Tá fazendo mais, totô? É? Fazer pra titia limpar? É. Ó, netinho aqui. Ai, desculpa. Acho que eu tô preso aqui. É, titia, vai limpar ele. Vai limpar ele. Não pode ficar, totô. Não pode ficar, totô. Não pode ficar, totô, titia. Não pode. É. Acho, acho o neném da titia. Acho o neném. A gente tava levantando a perninha dele. A gente tava levantando. Ah, não, titia. Que amor. Que amor. Que amor, titia. É. Que amor. Sou apaixonado no vizinho. É. Minha titia faz o mimir todo dia. Todo dia, titia, faz o mimir. É. Bairro, seu neném tem o mimir. Papai falou, tá colocando mania no neném. O que você tá querendo dizer, hein? Existindo. olha lá olha o desenho olha o desenho, ditinha olha o desenho, ditinha é, ditinha é, que são lindas vou fazer uma massagem na barriguinha dele, tá doendo sim, porque eu sei, eu sou criadora das árvores ele disse que as árvores são especiais que eles fazem lembrar seu melhor amigo e costina, esqueceu das árvores ai, titinha, vai me tocar titinha, vai me tocar vou tirar o totô to de totô ó, cuidado é, que ficou Não, esse aqui é do Enem, cadê o seu? Tá esse na cama Vai lá pegar o seu Esse é do Gael Não, esse é dele Cadê o seu? O seu tá lá na cama Não, esse é o dele, não pode Ele tá mamando, é dele Aqui na roupa dele O seu tá lá na cama Vai lá pegar o seu Vai E aí